Abertura Olá pessoal, cá estamos nós, pois é, pra vocês que são novos no canal, fazia tempo que eu não gravava nessa parte da casa. Agora vocês estão vendo aqui a outra parte do ambiente que nós temos, e geralmente eu gravo o vídeo logo depois do exercício, eu gravo ali embaixo, eu tenho uma sala lá perto da sala de exercício, na parte de baixo da casa, perto da piscina, e o que eu faço? Eu gravo lá, porque eu acabei de treinar, já vou lá e gravo. E hoje, eu ainda não treinei, pois é, e eu vou treinar daqui a pouco, e eu vou fazer outro vídeo também, não se preocupe. Mas eu vim fazer um vídeo aqui em cima, pra vocês. Vocês são novos no canal, mais ou menos um ano e pouco atrás, quando a gente começou, eu fazia a maioria dos vídeos aqui, muitos vídeos aqui. Às vezes eu treinava duas, três vezes ao dia, né? E pra aqueles que estão interessados, vou colocar aqui o link, tá? Dos vídeos da época que eu treinava duas ou três vezes ao dia. E são fases, são fases que eu sigo, tá? Às vezes eu sigo uma fase, às vezes eu sigo outra. O que que acontece? Muitas vezes eu treinava de madrugada, teve uma época que eu treinei muito de madrugada, e eu vou variando. Por que que eu vou variando? Longevidade. Longevidade. Vocês que são novos nisso, né? Vocês garotões novos e tal, né? Eu não sou, né? Um antigo. Eu sou um antigo. Pois é. E quando a gente faz isso muito tempo, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma variada, dar uma, né? Você entende? Tem que... Você não pode ficar sempre naquela mesma coisa, batendo na mesma tecla, o tempo total. Por que? O que que acontece? A sua mente, por mais duro que você seja mentalmente, ela precisa de mudanças. Ela precisa que você avalie, não é? Como você está mentalmente, pessoalmente. E você precisa trazer um pouquinho de variação naquilo que você faz. O relacionamento que você tem com os pesos, o relacionamento que você tem com a sua academia, onde você treina, o relacionamento que você tem com você mesmo, ou seja, a cobrança que você tem com você mesmo, não é? De fazer aquilo todo dia, seja lá por qual for a meta. Se for pra ficar melhor, se for por que você quer ficar gostosão, gostosona e tal. Não interessa qual for a meta. O importante é que se você vai fazer isso a longo prazo, você precisa usar técnicas mentais pra aguentar fazer isso todo dia, não é? Por mais prazeroso que seja, é importante mentalmente, e isso são técnicas que são usadas por pessoas que, por exemplo, são top, tá? No mundo olímpico, tá? Você precisa reciclar mentalmente o seu foco, porque muitas vezes você, sabe, a coisa fica meio maçante. E como o nosso tipo de guerreiro, nós somos guerreiros e guerreiras, que cobramos de nós mesmos performance o tempo todo. E isso gera uma taxação interna muito grande. Por quê? Porque nós somos os nossos maiores cobradores. Nós não precisamos de ninguém chegando pra nós, oh, vai treinar, vai dizer, não, não. Nós cobramos a nossa performance, nós ficamos chateados conosco, com nós mesmos, quando não atingimos a performance que esperamos de nós, não é? Então, essa cobrança diária, permanente, essa luta, essa ênfase, não é? E dependendo do tipo de treinamento que você está fazendo, muito pesado, alta repetição, aquilo tem uma taxação psicológica muito grande. Pois é. E eu tenho certeza que alguém vai me perguntar por que eu estou com leitininho aqui, não é? O leitininho em caixinha é muito bom. O gosto é muito bom. E eu nunca tive nenhuma reclamação. Então, às vezes, quando está disponível onde eu compro, eu compro leitininho em caixinha. Eu prefiro pasteurizado, pela questão do aquecimento, né? Quanto menos você expõe o alimento a altas temperaturas, mais você preserva as qualidades originais do alimento. Óbvio, a Anvisa recomenda que você ferva o seu leite, se você comprar direto da fazenda, que entende, blá, 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 iada, iada. Mas nós estamos falando aqui dessa... das opções que eu faria se eu fosse você. Bom, galera, algumas coisas. Primeiro, vamos lá. Nós vamos fazer uma promoção nas próximas 48 horas. E eu vou falar para vocês por quê. Essa promoção não estava escalada, tá? Mas eu recebi um e-mail, há pouco, dizendo que muita gente está tentando entrar no time e conseguir comprar, adquirir a Creapower ao mesmo tempo. e estavam tendo certa dificuldade. Não que seja caro, mas é que eles estavam com essa dificuldade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos disponibilizar hoje, amanhã e depois, enquanto nós tivermos essa quantidade disponível, porque, veja bem, nós fazemos tudo do zero. Então, o que a gente disponibiliza? Uma cota. Aí, uma vez que você adquire o produto, aí é feito o seu produto. Então, nós vamos disponibilizar essa cota, tá? De 15 kits. Como é que são os kits? Creapower, 90 dias. Rich Vela Team, 90 dias, tá? E um exemplar de 10 dias do Cycle e do Nitroplasma. Os dois juntos. Os dois juntos são chamados Kit Locão. Kit Locão é o Cycle e o Nitro. Para quem não sabe o que é Kit Locão, eu vou colocar aqui o link que vai te levar no vídeo do Kit Locão. A data que está lá vai dizer que já expirou, mas nós estamos fazendo uma promoção aqui para você conhecer o Kit Locão. Que foi uma combinação de sugestões de vários usuários, né? Que, a propósito, estou no time também. Sobre a mistura, a combinação do Cycle com o Nitro, que eles falaram que foi o melhor pré-treino. E esses caras são acostumados a... Tudo americano, eles já experimentaram. Tudo, né? Bom, seguindo em frente. Então, vamos lá. Então, você tem essa combinação toda por R$ 3,99. Ok? R$ 3,99. Então, é isso aí, galera. Aproveite, vai estar aqui o link. Mande, só tem 15, tá? E você vai receber os detalhes. E eu acredito que... Bom, pega os detalhes lá comigo. Galera, essa conversa aqui, então, foi sobre a necessidade da reciclagem psicológica sobre como você faz as coisas com você mesmo. É importante que você, às vezes, tire o pé do acelerador. É importante que, às vezes, você dê um tempo, você relaxe. É importante que, às vezes, você quebre a sua dieta. É importante que, às vezes, você recicle a sua energia. É importante que você, às vezes, tenha um break. Por exemplo, eu vou começar no mês que vem de novo a treinar duas vezes ou três vezes ao dia por mais ou menos uns 30 dias, tá? Mesma coisa que eu fiz ano passado. Quando chegar a época, eu vou avisar vocês e vou explicar mais por quê. Mas vai estar aqui o link da época passada de como eu fiz. Beleza? Galera, fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta. E lembre-se, we're here just for you. Peace!